Com muita atenção, eu sei que vocês estão esperando uma resposta Qual é a posição que o governo vai tomar Mas de uma coisa vocês têm certeza Nosso compromisso é com a nação, é com o povo brasileiro O presidente vai tomar sim a melhor decisão para a nação, para o povo Acredito, temos um líder, um líder extraordinário Um líder coerente Ou a gente deve ver que o nosso líder é coerente Então vamos aguardar Mas assim, só cuidado com as crianças, cuidado com os idosos Temos mulher grávida no nosso meio também Então toda a nossa preocupação agora Também com o bem-estar de todo mundo que está na rua E com a saúde de todo mundo, tá bom? Eu vou voltar para o caminho Vou ver o que está acontecendo Se eu tiver alguma novidade, estamos aqui do lado Eu desço para conversar com vocês Mas a gente precisa que neste momento todo mundo esteja bem Todo mundo esteja sob controle O que estão esperando é que a gente mostre que este povo aqui não tem controle Nós estamos mostrando que somos um povo do bem Todo mundo muito calmo, controlado E vamos aguardar as lideranças de vocês conversarem com as outras lideranças Mas só o que eu peço agora É todo mundo com paciência Todo mundo manter a calma, o equilíbrio Nós precisamos mostrar que este povo do bem, este povo da direita É também um povo equilibrado Nós não vamos cometer os derros que outros movimentos quiser O recado vocês já deram O recado está dado O Brasil é conservador O Brasil é verde e amarelo Então vamos todo mundo agora nos acalmar, tá certo? E aí eu vou saber o que está acontecendo Tem lideranças de vocês já conversando com as lideranças Vamos aguardar a conversa entre as lideranças Para a gente saber o que estão decidindo Eu sabia que foi um... Quantas paralisações do Brasil, como é que está? E todas as pessoas... Tem maravilla Tem maravilla Cerra aí, cerra aí, cerra aí Cerra aí Uau